Agora, vai. Você, sireia tropical, vestida de areia e sal Faz brilhar, reflete o mar azul, no teu corpo quase nu No swing da cor, dançando nas ondas O teu mel, teu sabor, dá água na boca É, a musa do verão, calor no coração O fogo do teu beijo traz alucinação Musa do verão, ardente sensação Quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Musa do verão Seu olhar, gotas de cristal, que ilumina o litoral Mar azul, como é bom te amar No swing da cor, dançando nas ondas Ajo teu mel, teu sabor, dá água na boca É, a musa do verão, calor no coração O fogo do teu beijo traz alucinação Musa do verão, ardente tentação Quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Musa do verão Boa, hein? Do nada Vamos meter o de ba em ba? Ba em ba O fogo do teu beijo traz alucinação Obrigado.